Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Aham, 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 aham Botei no pote aí, botei sozinho Fazer pistole pra amassar o goninho Mano, você não é MC Você nunca fez fio Eu vou te amassar aqui com merda e teu mimimi Aham, vai pegar no seu cu Tá falando pra caralho, mas mandou papo de tru Só que agora não percebeu Seu seu bordo tem a massa nessa porra, seu cuzão Aqui sou eu! A massa nada! A rima é tudo decorada Isso é o xadrez e eu tenho tudo pra tower Esse aqui é o Madbull Na versão Black Power Por isso que aqui você se engana Hoje pra você é checkmate Só que eu sou mais brabo Eu saio daqui e aqui está minha dama Fala de canto, eu não respeito Seu não tem fio, o btiaco foi o peito Porra! Eu te amasso Fito fraco, questão de rimas e me te deixa em pedaço Ah, olha só meu mano Por isso que agora eu vim aqui nas instala Só que você tá pra tu É igual caviar, não comer, nunca vi, nunca nem Ouvi falar, não ouvi falar Eu vim indagar, me sinto como sempre Eu preciso espalhar Porra! Tá dentro da minha casa Você finge que come, mas sei que não embrasa Mentira, olha só, essa aqui que é a brasa Mentira, você não come, tu que vale é valentada Deixa eu te falar, só que agora até me diz Você fala bem, pra poder ser minitrix Eu falo de mulher sempre, fica sem resposta Falar de dedada é aquilo que você gosta Porra melhor, arrimando imposta Você chaco, vai fazer teu exame de próstata Manda exame de próstata, você é merda Você enfeu o dedo no cu, falou que era super chaco Porque cê se enterra Deixa eu te falar essa parada Você foi antes o nome, mas tua onda tá errada Fala merda, não sai no clique Da minha bunda pra rito, tá se achando super chique Porra, cê é um cacta de rima Godinho, você não anima Eu sou bom do mesmo, olha só a contradição Por isso que eu sou mais casado aqui na improvisação Você fala muito, mas você não é verdadeiro Chique é o caralho, pau no cu do escudeiro TG é pesadão no mais estilo de Xande, o que vocês querem ver? Xande! TG é pesadão hoje no estilo Xande, o que vocês querem ver? Xande! O meu cabelo é black, olha só que dança gás Representa tudo mesmo e a história dos ancestrais Só que agora, meu mano, essa é a seguinte Você tá trazendo o é mesmo, é um bando de vinte É pesadão igual o Xande, mas o Xande é boi Vou te ver fio pro longo e vou jogar o molho shoy Pra ficar tranquilo que eu sou esperto Diareto, papo reto, fustagem sempre secreto Que agora meu mal não é verdadeiro Bato o molho shoy no sushi porque eu te cobrei com meu dinheiro Deixa eu te falar, e agora tranquilão Só no você pode dar o x-tudo, vem dar papo de amigão Ele quer comer um peixe? Parece um vaiacu Cê gosta de sushi? Tu vai tomar no cru! Porra! A chapa é quente? Que fale de verdade com uma rima bem mais coerente Só que agora, meu mano, no sapatinho Você se fez de sushi só pra ser comido de pauzinho Olha essa parada! E agora eu mando pra tu Na guerra do povo! Vou falar parada Olha só que essa parada! Você quer vacilar O seu tomar piroca errada! Ele deixa é brecha! Que a piroca é deixa! Dinheiro no Japão metendo um na gueixa! Pô! Cê não entende isso! Pega aqui pro Gini! Com uma lua japonesa igual o Wolverine! Caralho! Última batalha da primeira fase, certo? Lembrando que, após a primeira fase, vai rolar o show do Time 21 Grupo do GTA, certo? Pra quem não conhece Tão rapaziada! Barulho pra última batalha da primeira fase! Pô! Tão dormindo! Barulho pra batalha! Pô! Melhorou, melhorou! Gini na minha esquerda! DG na minha direita! Barulho que nessa batalha preferiu arremio pro história do DG! Pô! Barulho Gini! Pô! Gini! Pô! DG! Pô! DG! Cacificado agora na próxima, certo? Sem mais delongas! Dá o Gabriel aqui, por favor!